Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil E hoje trago pra vocês um vídeo especial Quem aqui não conhece esse disco aqui, ó Time Out, do Dave Brubeck Quartet Praticamente todas as listas de melhores discos de jazz Ou disco pra começar a ouvir jazz Ou coisa do tipo, esse aqui é figurinha carimada, né? Time Out, Dave Brubeck Muita gente gosta, todo mundo conhece, todo mundo tem na coleção Mas o que talvez nem todo mundo saiba É que na verdade esse disco aqui de 1959 Foi o primeiro de uma trilogia Pois é, a trilogia que eu resolvi chamar aqui Trilogia do tempo Que é formado pelos três discos Time Out, de 59 O Time Further Out, aqui ó De 61 E fechando em 62 O Time in the Outer Space Ou Countdown Time in the Outer Space, de 62 Inclusive esse disco aqui Eu faço um destaque maior Porque eu vou incluir esse vídeo também Na série de melhores discos de 1962 Aqui está Time Further Out, do Dave Brubeck Quartet Essa trilogia é muito interessante Porque ela segue o fio do condutor Principalmente no que se refere ao ritmo E eu já fiz vídeo Não específico Mas eu já fiz um vídeo Onde eu falei Sobre o Time Out de 59 No vídeo Dos mil e um discos Que eu me referi aos discos de 59 E o Time Further Out Também falei Quando eu fiz um especial Falando sobre discos incríveis Lançados em 1961 Então eu vou trazer pra vocês Um corte Desses dois vídeos Pra vocês conferirem Pra quem nunca viu Vem pra primeira vez E quem já viu Conferir de novo E ao final Eu vou trazer Aí sim Uma parte dedicada Inédita Desse disco aqui Time in the Outer Space No final do vídeo Vamos ver então Como é que ficou isso aí E finalizando aí O ano de 59 Outro clássico Campeão de vendas Aí temos o Time Out Do Dave Brubeck Quartet Olha só Aqui eu tenho uma edição Zinho CD Bacana da Columbia Que é a rapaziada Dave Brubeck ali De pé ao centro Lado dele também De pé ao Paul Desmond E rapaziada E aqui claro E vinilzão Uma edição nacional aqui Mas muito legal Uma reedição na verdade Dos anos 80 Time Out Do Dave Brubeck Então pessoal É o seguinte É fomentar um pouquinho Sobre esse disco Que que é Consagradíssimo também Recomendadíssimo Principalmente como A porta de entrada O Jazz Muita gente menciona isso O que é curioso Porque ele traz Algumas inovações Também interessantes Que na maioria das pessoas Não está habituada A ouvir Mas no entanto Mesmo não estando habituada Caiu no gosto Geral da galera Vai saber O próprio Dave Brubeck Se surpreendeu De saber que esse disco Fez sucesso Ele já estava acostumado Com sucesso Tinha feito sucesso Com outros discos anteriores Mas esse aqui Particularmente Ele não tinha Expectativa Porque ele estava Trazendo propostas Diferentes E isso geralmente Causa mais repulsa Do que a atração No público em geral Mas foi o inverso E que bom para ele E para nós Seja como for Qual é a ideia Eu queria comentar Com vocês o seguinte No Jazz O piano tem um papel Exerce um papel Na maioria das vezes Bem diferente Do que nos outros Estilos musicais O piano no Jazz Ele tem um papel Mais rítmico Do que qualquer outra coisa Então é que ele faz Para a cozinha Você tem baixo Bateria e piano Na cozinha do Jazz E o piano Entra mais Com essa questão Rítmica Não que ele não faça Melodia Harmonia Claro que faz Mas a base Ele está compondo Principalmente na questão Do ritmo E o Dave Brubeck Sempre teve no ritmo A sua maior talento A sua maior virtude No piano Ele é um pianista Destacado Nessa questão Do ritmo Ele é um ritmista Incrível E que estudou música Embora tenha Algumas limitações Porque ele Por exemplo O que parece Nunca aprendeu A escrever música E isso De certa maneira Prejudica ele Mas não ao ponto De um ponto criativo Então a criatividade Ele era realmente incrível E ele participou Da segunda guerra mundial E ele conheceu O oriente De alguma maneira E lá ele ouviu Certas músicas Do oriente Que é outra lógica Lá no oriente Eles fazem música Baseada em outra lógica Do que nós Aqui no ocidente Então eles tem Escalas próprias Tem toda uma viagem Própria lá E o Dave Brubeck Teve contato E adorou Principalmente a questão rítmica E ele resolveu Trazer para a música dele Para as composições dele Essas quebradeiras rítmicas O ritmo aparece muito Na definição do compasso Tem geralmente O rock Quase 100% do rock É compasso 4x4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você tem basicamente Isso em qualquer música de rock E no jazz também tem muito isso O 4x4 Não que seja só Como no rock Que é só praticamente isso No jazz tem mais variações Mas aí ele trouxe umas loucuras Tipo que Além do 4x4 Ele colocou 9x8 Música compasso 9x8 E no meio Caia para 4x4 5x4 Que é difícil O pessoal que é músico Manja que é difícil Dessas paradas E ele arrepiava no piano Fazendo essas quebradas De ritmo E o Paul Desmo Com seus sax altos Fazendo maravilhas Voos ali Melodias Nas músicas É espetacular E chegou nessa maravilha Que é o time out Do Dave Brubeck Quartet E claro O Dave Brubeck Faz harmonia Também Faz solos Mas essa questão Rítmica É o que Trouxe um diferencial Para esse disco Então quando você for ouvir Presta atenção No ritmo No andamento Não estou falando Se você está fazendo Na bateria propriamente Mas no ritmo Da música como um todo Você vê que ele é incomum Tem uma música aqui Por exemplo Que é a Blue Rondola Turque É que é bem quebrada E aí chega no meio Da música Ela dá uma acalmada Entre asas Porque ela volta Para um compasso 4x4 Que é o que A gente está acostumado E aí ela fica Mais cadenciada Parece que fica Mais acessível Menos tensa Por conta Desse retorno Ao que é Auditivamente familiar Essa música Em particular Dá para você perceber Bem a diferença Entre essas quebradeiras Rítmicas Propostas desse disco E o que a gente está acostumado Em choque Porque as duas Estão na mesma faixa Então experimenta É bem legal Grande disco Time Out Do Dave Brubeck Quartet Lançamento de novembro Time Further Out Do Dave Brubeck Quartet Esse aqui Com essa imagem maravilhosa Do O que é o artista Aqui mesmo É o Miró Sensacional Então amigos Time Out É o maior clássico Do Dave Brubeck E foi um baita Sucesso comercial Que foi lançado Lá em 1959 Vocês estão sabendo E aí o que aconteceu Resumindo O Dave Brubeck Fez muito sucesso Por conta Das brincadeiras Entre aspas Com a questão rítmica Com passos Quebradeira Músicas com propostas Orientais Quebradeiras orientais Fez muito sucesso Então o que eles fizeram fazer Vamos repetir a dose Então em 1961 Eles soltaram esse disco Que seria como se fosse uma parte 2 Do Time Out Inclusive essa questão dos compassos Ficou tão evidente na época Que eles marcaram aqui Do lado de cada nome de música Qual o compasso Que está sendo utilizado Para o pessoal ver Estou fazendo de novo Sabe aquela doideira Que vocês gostaram Nós estamos fazendo de novo E tem mesmo Inclusive mesmo Com passos 5.4 5x4 3x4 9x8 Que se não me engano É a Blue Rondola Turk Que tem também 9x8 E outros Quebradeiras Nada de 4x4 Vocês estão vendo aí Então aí Foi legal Vendeu bem também Manteve o quarteto Do Dave Brubeck em alta E no sucesso E aqui o grupo dele Que conta com O grande Paul Desmond No saxofone Tem também O Joe Morello Na bateria E Eugene Wright No baixo Outro discão De 61 Disca Se você curte o Time Out Vai atrás desse aqui Que é uma espécie De continuação Parte 2 O terceiro disco Então dessa trilogia Do tempo É o Time in Outer Space Countdown Time in Outer Space Esse disco aqui De 62 Olha só Essa edição bonitona Aqui Que eu tenho Que na verdade Esse disco É também da Columbia Mas o meu aqui É de uma Gravadora que licenciou Chamada Penem Provavelmente De mídia digital Mas eu gosto Do som Eu não reclamo Não Então vamos lá Vamos ao que interessa Então esse daqui Ele foi gravado Deixa eu até ficar com ele Aqui perto Ele foi gravado Nas sessões De 61 Com a do Time Further Out E alguma coisa Também foi gravada No iniciozinho Fevereiro de 62 Ele é um disco Que tem Doze faixas São várias faixas Ao contrário dos outros Que São faixas até Mais radiofônicas A maior Faixa aqui Tem seis minutos O que no jazz É pouco A maior parte das faixas Tem menos de três minutos Por isso que eu falei radiofônico E fez muito sucesso Disso também Como os outros dois Ele é do estilo Cool jazz Que é Lá do lado oeste Da Califórnia Principalmente São Francisco Aquela região lá Teve muito jazz Nesse estilo Que é aquele estilo Mais voltado A música erudita Misturado mais Com a música erudita Pois muito bem Então David Brubeck É o piano Joel Morello Na bateria Que não é parente Do Tom Morello Aquele do Rei Jaguense Machine Apesar do sobrenome E o Gene Wright Que eu sempre esqueço Que é o nome do baixista E o gigante Paul Desmond No sax alto Grande grupo Sensacional Produção Thelma Sero Thelma Sero Lenda da produção Ele inclusive é músico Saxofonista Thelma Sero Produziu discos Incríveis Como por exemplo Beaches Brew Do Miles Davis Você tem uma noção Quem mais Deixa eu ver aqui Até não tem mais um Grande O próprio Time Out Foi produção dele E alguém ainda diz Que ele teve influência Teve lá um dedinho No Kind of Blue Do Miles Davis Mas isso é uma controvérsia O cara é tão incrível Que ele chegou até A receber uma música Em homenagem a ele Do Miles Davis Do Thelma Sero Grande E essa pintura da capa aqui Segundo diz Na própria capa do disco É de Franz Klein Chama Orange and Black Wall É uma pintura de 1959 Ele é um da escola Expressionista Abstrata Que veio O Pollock Também é dessa mesma linha De pintura Você viu que os outros dois Também tem pinturas De artista famosa Do Ferderal Do Miró E a do primeiro Não lembro direito Do Time Out A coisa Também ele é Concebido Como uma homenagem Esse disco aqui Ele é feito Em homenagem A um astronauta americano Chamado Deixa eu ver aqui Para vocês É chamado John Glenn John Glenn Vou deixar uma imagem dele Aqui para vocês John Glenn Que foi senador Americano Mas antes Ele foi astronauta E como astronauta Ele foi o primeiro Cara A ficar em órbita Da Terra Primeiro americano Salvo engano O russo Chegou lá antes Mas ele foi o primeiro Americano A ficar em órbita Da Terra E foi o terceiro A ir para o espaço Então uma figura Célebre Um herói americano Então como vocês Já viram na explanação Dos outros discos Eles exploram A questão rítmica De compasso Basicamente Então aqui tem Experimentações Atípicas Para o jazz E para a música pop Em geral Com formações De compasso Que são mais encontradas Na música oriental E aqui eles trazem De forma quase que orgânica Praticamente orgânica Soa muito fácil Muito tranquilo É um jazz Bastante palatável Bastante de boas Então essa trilogia Que encerra nesse disco Ela é indicada sim Para quem não está Muito acostumado com jazz Mas que já tem um certo costume Com música instrumental Já gosta um pouquinho Acho que vai fechar Essa trilogia legal E é interessante mencionar isso Porque todo mundo Só vai no time out E os outros dois São muito bons E são continuações Muito dignas A faixa Countdown Que é a primeira Que abre A que ficou mais célebre Ela é uma música Que rende homenagem A uns antigos pianistas Do jazz Do ragtime Que faziam Um stride piano Que era o tipo De tocar de piano Mais a Como é que Em forma de staccato Primeiro que a mão esquerda Vai a milhão E sempre pulandinho Assim né Em staccato Marcando bastante A questão rítmica Destacando a questão rítmica Então casa perfeitamente Com o projeto deles aqui E o Dave Brubeck É um pianista Que tem um estilo rítmico Muito destacado No seu jeito de tocar Muito mais Rítmico Do que melódico Ou harmônico Então Fechou todas Nessa homenagem Aí E uma outra curiosidade Sobre essa mesma faixa É que a música Que eu anotei aqui O Holota Rosie Do ACDC Que parece que é uma homenagem Ao Led Zeppelin Mas também É de uma homenagem aqui Não sei se Proposital ou não Ao Essa faixa Calm Down Porque você vai ver Que a introdução Dessa música É praticamente O riff Da música Do ACDC Eles fizeram um riff Usando aqui A introdução Dessa música Confere lá Escuta lá Vê se não é verdade Foi sucesso de público Sucesso de crítica Ficou Bem colocado Nas billboards Da vida Claro No que se refere É jazz E é um disco maravilhoso Que vale muito a pena Você ter Na coleção Claro A trilogia completa Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo especial Mais um vídeo Seguindo As comemorações Dos álbuns Que fazem 60 anos Esse aqui Está fazendo 60 anos Olha só De 62 Em breve Trago para vocês Mais um álbum Incrível Lançado em 62 Obrigado pela audiência Por estar comigo Até aqui Você valorizar Aqui o meu trabalho Eu me encho Muito de orgulho Muito obrigado mesmo Deixe seu like Seu joinha Compartilhe para a rapaziada Esse conteúdo E que o canal Volte a crescer Nós estamos precisando Um grande abraço E até o próximo vídeo